Localiza Seminovos, o seu carro tá aqui com certeza, então não marca que bobeira porque você vai encontrar aqui com certeza o modelo desejado. Exatamente, mais de 120 lojas em todo o Brasil. Hoje nós estamos aqui na Gastão Vidigal, número 1400, pertinho do Seasa, mas tem uma loja perto de você. Sem dúvida. Entre no site localizasseminovos.com.br, os modelos mais vendidos do Brasil, nós não perdemos vendas. Não mesmo. Finançamento total, aprovamos o teu crédito por telefone, liga pra gente, 0800-2002 mil, domingo, domingo. Não compre carro sem vir na Localiza que você vai perder dinheiro. Com certeza. Dá uma olhada. Aqui, ó. Vamos começar com o Sandero. Sandero 2019, 36.900, completo isso aqui, ó, fecha aqui, ó. Com o kit multimídia instalado, tá, GPS integrado no painel. Então, 36.900, Sandero 2019, 1.0 completo, várias cores com baixíssima quilometragem. Traga seu usado, nós vamos viabilizar com a melhor condição de São Paulo, que nós não perdemos vendas. Com certeza. Repetir, vai comprar carro, passa na Localiza, pesquisa, porque você vai perder dinheiro. Porque quem pesquisa, compra na Localiza. Toma aqui, Fê, ó, tem mais. Vamos pro Onyx, você sou campeão de venda. Excelente o preço. Onyx 2019, esse é o Joy 2019, 37,5, pronto, entrega, baixíssima quilometragem. Na garantia de fármica, com baixíssima quilometragem, você escolhe até o final da placa. Traga seu usado, nós vamos viabilizar a diferença se você passa no cartão de crédito em 10 vezes, sem juros ou financia. Dá uma olhada, Logan, você que precisa de porta-mala, trabalha com aplicativo, vai pegar o carro em 24 horas. Logan, 1.0 2019, também com kit multimídia instalado, 38,900, pronto, entrega. Liga pra gente, 0800, 200, 2000, olha que lindo. Vamos falar do K, então? Esse é o novo K, todo reestilizado, olha como ficou lindo. K 2019, 38,900, pronto, entrega, várias cores, com baixíssima quilometragem. Tá demais esse carro, hein? Ponto Argo, tá vendendo muito o Argo. Aqui, ó, tem GM, tem Renault, tem Fiat, tem Ford. Várias marcas. Argo 2019, 40,900, pronto, entrega, várias cores, com baixíssima quilometragem. Agora fecha aqui, ó, olha o sonho de consumo. Total, hein, Fê? Maravilhoso, esse carro. Não é, não, você pode comprar uma Compass, se traga seu usado, nós vamos viabilizar com a melhor condição de São Paulo e você vai passar a diferença no cartão de crédito e vai financiar com as melhores taxas do Brasil. Compass 2018 é a longitude, 97,900, é imperdível. Hoje nós estamos aqui na Gastão Vidigal, número 1.400, pertinho do Serraza. Não tem desculpa, 0800, 200, 2000, telefone da oportunidade, tem site pra tirar toda a dúvida. LocalizaSeminovos.com.br, os modelos mais vendidos. Vou repetir, não compre sem vinda a Localiza. que você vai perder dinheiro. Cliente inteligente. Pesquise, quem pesquisa, compra na Localiza. Adoro. Sandero, a 36,900, só a Localiza tem. Orcs, a 37,5, só a Localiza tem. Estamos te esperando, domingo, domingo. Vem pra cá. Com certeza, gente, é oportunidade. Acesse o site, 0800, 200, 2000. Adoro dizer que é o telefone da oportunidade. São vários endereços pra você trocar de carro, revisados com garantia, né, Fê? Exatamente, vem pra cá. 0800, 200, 2000, domingo ou domingo. E aí, vem pra cá. E aí, vem pra cá.